Hora de conversar com o Rodrigo Aydar, o nosso assunto é a motossiata da última sexta-feira. Aydar, obviamente um presidente não é dono do país, como o governador não é dono do estado, o prefeito não é dono da cidade, então ele não pode fazer o que bem entender. Mas, por outro lado, ele é um cidadão livre como qualquer um, para, por exemplo, pegar uma moto e sair pilotando por uma estrada. E aí, quando isso acontece, a polícia militar local tem a obrigação de garantir, obviamente, a segurança do presidente da república. Colocado tudo isso, legalmente falando, dentro do escopo da lei, como é que você enxergou essa atitude de você fechar durante várias horas, na saída de um feriado, uma das estradas mais importantes, talvez a melhor estrada do Brasil, com cinco faixas de cada lado, o cara de carro para burro, para a passagem de uma motossiata envolvendo o presidente da república. Bom dia para você, Aydar. Se vira aí. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Caco. Megali, deixa eu só fazer um comentário muito rápido antes de entrar nesse assunto, sobre o assunto do Rodrigo Orengo, que é o pedido de vista, muito possivelmente pedido de vista, que vai ser feito pelo ministro André Mendonça, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, para interromper o julgamento, quer dizer, a gente não sabe se isso vai acontecer, especula-se que pode acontecer, para interromper o julgamento do Daniel Silveira, da ação penal contra o Daniel Silveira. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal diz textualmente que o ministro que pede vista tem que devolver o processo para julgamento no prazo de 30 dias, prorrogáveis por, no máximo, mais 30. Então, em tese, dois meses, no máximo, deveria durar um pedido de vista. Agora, em todos os gabinetes dos 11 ministros do Supremo, tem pedido de vista que já dura mais de um ano. Então, assim, como o regimento interno do Supremo tem força de lei, todo o Supremo Tribunal Federal, hoje, na prática, descumpre a lei com esses pedidos de vista. Só para fazer um comentário rapidamente sobre o assunto do Orengo, porque é importante. Quando o ministro não devolve o prazo máximo de 60 dias, ele descumpre a lei, Megali. Perfeito. Em relação ao motocicleta, alguma lei foi descumprida ali, Aydar? Administrativamente, não, Megali. Pelo seguinte, quando você faz um evento desse porte, por exemplo, uma maratona na Prefeitura de São... Você tem que combinar com a Prefeitura de São Paulo. Vai haver uma maratona, vai fechar a Avenida Ibirapuera, vai fechar 23 de maio, as pessoas vão correr por ali. Você tem que combinar o jogo com o Estado. Antes, você vai, apresenta o plano, combina o jogo com o Estado antes, e o Estado fala, pode, não pode, etc. O que deveria ter sido feito no caso dessa motocicleta, é o Estado, quando essas pessoas que organizaram, um empresário, parece que do interior de São Paulo, organizou essa motocicleta, dizer, parceiro, saída de feriado, coloque essa motocicleta no sábado, mas não na sexta-feira. Então, assim, do ponto de vista administrativo, não houve lei descumprida, porque eles informaram, houve a organização, houve o preparo da segurança, inclusive, por conta da participação do Presidente da República. Então, do ponto de vista administrativo, legal, nada foi descumprido, Megali. Claro, você já disse aí no começo do programa, diga. Mas, Oida, eu sou um cidadão, tão cidadão quanto esse empresário que organizou a motocicleta. Eu posso bater lá no Palácio dos Bandeirantes e falar, Oi, Governo do Estado, eu vou organizar uma patinetada e eu quero a estrada inteirinha para mim no dia de saída de feriado. Olha, Megali, não deveria poder, mas isso foi feito e, quando isso é feito, com antecedência necessária, cumprindo todas as regras, você pede, cadê o Estado ali? No caso dessa rodovia, o Estado de São Paulo, junto com a concessionária, salvo engano, dizer se isso poderia ter sido feito ou não. E liberaram. Então, assim, do ponto de vista legal, todas as regras foram cumpridas. Do ponto de vista moral, como você disse, é um absurdo. Mas, assim, não houve nenhuma ilegalidade administrativa nessa motocicleta. O que se especula é se houve ou não uma ilegalidade eleitoral. Era isso que eu queria saber, se é considerado um ato de campanha ou não, se pode ser considerado um ato de campanha, ou se o argumento do presidente da República de, eu, não fui eu que organizei esse ato, eu só participei de um ato organizado por outra pessoa, funciona e é legítimo e pode ser aceito. Esse é o ponto fundamental, crucial, que vai ser discutido no TSE, Sheila. Pelo seguinte, porque disse que foi organizado por esse conjunto de empresários do interior de São Paulo. E o artigo que cuida disso na lei das eleições, que cuida dessa pré-campanha, porque a campanha mesmo só começa, só poderia ter evento político efetivamente a partir do dia 15 de agosto. Mas a gente sabe que a vida real está ali e não pode fechar os olhos para a vida real. Há eventos políticos antes. Então, a legislação foi evoluindo para dizer o seguinte, pode haver esse tipo de evento político. Claro, ali é um evento político eleitoral. Essa é a premissa que a gente tem que estabelecer. Ninguém é imbecil de dizer que aquilo não foi um evento eleitoral. Foi um evento eleitoral. Mas não foi organizado, ao menos em tese, pelo Jair Bolsonaro, pelo pré-candidato à reeleição. Então, em princípio, não havia nenhuma ilegalidade. O que o TSE vai efetivamente discutir, Sheila, é esse ponto. Porque o que configura a propaganda eleitoral antecipada é o pedido explícito de voto e, claro, se há um envolvimento pessoal do candidato na exploração desse tipo de coisa. Aí, o que a gente vê nas redes sociais? A motocicleta é do político, é do Bolsonaro ou foi dos empresários? Esse ponto o TSE vai discutir. Agora, se a gente for ver no Twitter, o Eduardo Bolsonaro postou o que vão inventar para diminuir a maior motocicleta do mundo. O Flávio Bolsonaro, também filho do presidente e senador, postou a maior motocicleta que um político já fez. Então, assim, ou é do Bolsonaro ou não é do Bolsonaro. Em tese, é isso que o TSE vai discutir. Se esse evento caracterizou uma campanha explícita com pedido de votos ou não. Se houve pedido de votos, se o TSE entender que houve, vai ter que... Isso é a imposição de uma multa. Não muito mais do que isso. Agora, tem uma discussão lateral, Sheila, que é a seguinte, que é mais complexa e mais ampla. Se isso for considerado um ato político do presidente, além da imposição de multa, porque aí sim é ilegal, o que o TSE pode se estender e discutir é houve o uso da máquina da administração pública em um evento de campanha antecipada? Porque se houve, aí sai dessa regra da legislação eleitoral de propaganda antecipada e passa para a regra do abuso de poder político. E aí é uma irregularidade maior, mais grave, dessas que em muitos casos podem levar à cassação de registro. Não estou dizendo que vai levar, mas estou dizendo, o que o TSE pode estender nesse julgamento, além de considerar ou não isso um ato de propaganda eleitoral antecipada, é dizer se houve ou não o uso da máquina e aí discutir se há ou não o abuso do poder político nesse caso. Muito bem. E é muito engraçado ver esses caras falando em a maior motocicleta do mundo, como se governantes organizassem motocicletas pelo mundo, né? Como se fosse a coisa mais normal do planeta você fechar uma estrada para o presidente da vez sair acelerando o cercado lá por sei lá quantos mil apoiadores. Mas enfim, são erotismos. É interessante ver nesse evento, né, não vai dar tempo da gente abordar o segundo tema que seriam 100 anos de sigilo. Mas enfim, nesse tema aqui, quando a gente traz uma premissa, você tem uma resposta àquilo. Por exemplo, ah, o presidente pode fazer isso? Ah, não foi o presidente que fez, foi um empresário. Tá, mas ele usou a máquina pública? Ah, foi no estado de São Paulo que teoricamente tem um governo que é oposição ao presidente da República. Então sempre tem um jogo ali que tira a responsabilidade. Nunca é com ele, né? É, nunca é. Rodrigo Aydar volta na semana que vem, neste mesmo horário. Um abraço pra você, boa semana, Aydar. Boa semana, gente. Valeu. Valeu. Abração.